Meu amor Se você ao menos gostasse de mim Olha meu amor, não me deixava tão triste assim Meu amor Não me deixes agora Por favor Fique e não vá embora Olha amor Eu estou te implorando Por favor Não me deixe chorando É muito triste viver sem você É impossível tentar te esquecer Se você ao menos gostasse de mim Olha meu amor Não me deixava tão triste assim Eu estou te implorando